Música Estar com vocês hoje aqui e com esse pessoal maravilhoso aqui do povo Arquizinho do Papo Município de Monsanto é motivo de muita alegria Porque é minha primeira transmissão nesse município aqui Essa reunião aqui em Monsanto E aí eu recebi o convite em cima da hora Eu confesso a vocês que não estava preparado para vir na raquinha hoje Mas graças a Deus não é do jeito que a gente quer As coisas do jeito que Deus quer Então estamos aqui, esperamos aí que seja um grande jogo Né, o Gene Papo de baixo aí vai encarar um time bom também Esperamos que seja um grande jogo e que vença a equipe que passou o melhor futebol dele que está Vamos fazer uma dobradinha aqui né Porque essa imagem vai ser da Superbos Borges Mas a voz será do grande flagra Pois é rapaz, o prazer é todo meu Fico muito feliz de encontrar com vocês Muito alegre mesmo Pela primeira vez aparecendo E agora é aparecer mesmo, né Para toda a Bahia, o Brasil e o mundo Através do Supato Esporte E fico feliz que vocês incentivam o esporte Vocês estão de parabéns por incentivar o esporte no mundo onde eu entrei Cheio de drogas, cheio de coisas ruins E vocês incentivam o esporte Aonde os nossos jovens estão vendo tudo isso aqui Então é motivo de muita alegria Estar com vocês aqui nessa tarde maravilhosa Esperamos fazer uma grande transmissão mesmo Que vocês também façam um excelente trabalho Muito obrigado aqui pela oportunidade Fico muito grato de encontrar você em Valverde Os nossos amigos aqui Muito feliz mesmo de estar ao vivo com vocês E claro, o Supato Esporte é um programa que a gente sempre curte Que a gente sempre assiste E esse sucesso contava em toda a Bahia Então pra mim Essa dúvida vai estar com o sujeito de 2018 O Supato Esporte, juntamente com o Fagner Vai continuar tocando a bola